Salve, salve galera, aqui é o Oz e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato, galera. Hoje a gente vai fazer o início da nossa nova base lá na Vila Stonks, beleza? Tem muita coisa pra gente fazer nesse episódio, então bora jogar. E pra começo de conversa, galera, olha o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, mano. Olha ele aí, olha ele aí, mano. Caraca, velho. Galera, esse aqui é o nosso dragãozão do fim, certo? Ele tá muito boladão, ó. Deixa eu voar aqui, mostrar pra vocês ele voando, ó. Ele é muito bonito, cospe, venenão aqui, ó. Doido, cadê veneno? Ó, vixi, que gosma maluca, certo? Só que como tá em servidor, ele tá meio ruim de voar, galera. Ele tá meio travando, ó, tá vendo? Ele tá meio ruim de voar, cara. Então a gente vai meio que evitar ele, porque a gente não quer perder o dragão, mano. Mas tá bonitão, cara, ó lá. Dragãozão aqui, ó, o dragão do fim que eu escolhi, porque já tem alguém que tem o do Wither, que era o que eu queria, né? Então vamos ficar com esse aqui mesmo, que é um dos mais fortes também. Ele é o primeiro mais forte, eu acho que ele é... Ou ele é o primeiro ou é o segundo mais forte. Bom, galera, tá aqui o dragãozão, certo? Eu tô tentando colocar nele um negócio que dá pra carregar um... Dá pra carregar alguém aqui atrás, mas não tô conseguindo, cara. Tá bugado o bagulho, não tá funcionando, não. Certo? A gente vai depois dar uma voada aí pelo servidor pra mostrar pra galera. Mas vamos lá, vamos lá que a gente tem que ir pra Vila Stone, que a gente tem que mudar a nossa base, cara. Aê, ô minha nossa senhora, o dragão tá duro demais, velho. Por enquanto, vamos deixar ele guardado aqui no amuleto do dragão, certo? E a gente vai só ostentar esse dragãozinho pelo servidor pra fazer inveja pra galera. Eu vou imitar a LG, eu vou te dar um presente também. Ai, que bonito, tô chegando. Meu Deus, ó, tá aqui. Pera aí, mano, eu não quero olhar aquele negócio lá. Ai, eu tô do lado. Ai, eu não quero tocar, não quero tocar. Meu Deus do céu, que... Cara, vocês são malucos, velho. É só isso que eu digo, vocês vão desfarmar os farmantes. Desfarmar os farmantes. Na moral, mano, eu não consigo pegar minha espada. Aceito, estou pronto pra aceitar presentes. Aceito, apenas, não troco. Ixi, largou. Depois vocês podiam ver minha base, né? Só pra vocês verem como é que tá ficando. Tá, é que eu não tenho como dar TP. Lembrando, tá? Ela tá em construção, nada de me zoar, hein, tá? Ela tá em construção. Cara, é perto do spawn, não é? É perto do spawn ou baixa? É perto do spawn. Eu conheço. Aqui, ó, oi! Oiii! Vambora. Beleza, vai ser gigantesco. Só lembrando que aqui ainda tá em protótipo. Desce aí, por favor. É que vai ter várias salinhas aqui. É tipo do Tony Stark aqui. Tá em beta, tá em beta. Do Tony Stark? Vambora que bonito pra ser. Sejam bem-vindos. Aêêêê, tá na hora. É, ainda não tá aquele negócio, você fala, meu Deus, nossa, que lugar maravilhoso. Mas tá saindo. Eu gostei muito desses dois blocos diferentes, isso já me agradou muito. Verdade. Então, aqui na verdade eu vou mudar, porque eu coloquei meio azul, mas eu tinha uma ideia depois de fazer do Homem de Ferro, então acho que eu vou deixar vermelho. O Bacha, abre o bala aqui, é pra ser a armadura de dragão. Armadura de dragão. Meu Deus do céu, que coisa linda! Não deixa cair no chão, Bacha, não deixa cair no chão. Não, não derruba no chão, equipe ela aí, deixa eu ver. Calma, não, eu não vou botar agora, eu ia botar... Ah, você quer que eu bote agora? Sim, gente, ah, que bonitinho! Ah lá, ah lá, olha ele, olha ele! Olha! Fala dele! Agora é o meu presente lá, Bacha, vai lá no bala ver o meu presente. Ganhei aqui uma picareta de Matterpix, nossa, velho, o bagulho é bom? Cuidado, é muito bom. Cuidado, é muito bom. Eita! E ela não acaba? Não. Gente, pera aí, eu vou dar um presente pra vocês também, fiquem aí. Fica frio aí, Raulson, fica frio aí, Raulson. Fica frio aí, Raulson. O que que foi? Eu vou dar uma coisa que vocês não têm, tá? Ó, esse daqui é bom. Hum, nossa, esse daqui é bom dois, velho, ó. Chegando aí, família, vocês estão preparados? Uuuuh, que calorzão, moleque! Uuuuh! Eu buguei o servidor, eu acho, eu tô soltando vento sem parar. Joga vento aqui, ó, tá muito quente, bebê! Uuuuh! Pega vento, pega vento! É isso, velho! É refrescante, ó, é isso aí, ó. Pera de jogar vento! Ar-condicionado! Cês são malucos, cês são doidos. Como desventa, como desventa! Refresca a vez aí! Vamos lá, vamos lá, ó, o que que eu vou dar pra vocês? Primeiro, cês podem... Eita, que isso, ele já foi embora! Ele já hidropou a cabeça! Eu tô tentando tirar o vento! Vou colocar aqui, ó, vocês podem escolher, eu dei as duas melhores coisas que eu tenho. Poga, ó, Clem, ó, galera, se divirtam. Ah, é o melhor que eu tenho, por enquanto. Depois eu melhora. Eu gostei. Uuuuh! Deixa eu nichar aqui, ó, vou guardar, porque aí eu vou mostrar em vídeo. O problema é só ficar aqui, ó, dá um trauma, né, ficar vendo o negócio que... Ah, é? Eita! Olha aí! Olha aí! Agora cê... Aí 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 eu mandando de copo... Meu Deus, os guardados, ó! Ai, que merda! Mas essa água que é bonita, se conseguir pegar ela é boa, hein? Ah, essa água é transparente, é uma bonitona, ela. Nossa, velho, agora eu tô triste, velho, porque... Né? Tá ligado, né? Ô, ô, pessoal, eu já venho aí, eu vou só começar a minha live e eu já volto, hein? Fica, se vocês quiserem ficar aí, eu vou ficar aí, ok? Coitado, machado! Ele só queria ganhar um presente, a gente ficou louco, né? Cara, isso é maluco. Já venho, né? Caraca, nem quem, mano! Tá bom! Quando eu cheguei aqui, galera, já se passaram alguns dias, quando eu cheguei aqui, tinha uma caixa do Rimaro falando isso aqui, ó. Olá, tudo bem? Bem, você está convidado para a inauguração do Parque do Rancho Pamiruta. Gostaríamos muito da sua presença conosco e também não se esqueça de levar uma lembrancinha do nosso parque. Eu sei onde que é o Rancho Pamirinha e a gente vai visitar eles pra ver o rancho, né? Porque eles terminaram o rancho lá pra gente visitar e ver como é que ficou em breve, tá? Porque hoje a gente vai fazer a nossa casa na Vila Stonksman. Já tá pronta, eu vou puxar no schematic, certo? Mas antes a gente vai ter que levar aqui, ó, duas coisas, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Aqui, tem 14 dessas. A gente vai ter que levar uma dessa aqui e um cara desse aqui. Porque é daqui que a gente vai tirar todos os blocos que a gente vai precisar e a gente vai precisar de muito bloco, cara. Belezinha. Eu acho que é só isso aqui mesmo, mano. Então bora lá, galera. Vamos puxar aqui pra vocês a construção. Vamos lá pra Vila Stonks. Vila Stonkers. Estamos aqui já. Com as cabeças. A gente saiu daqui, galera. Deixamos aqui pro LG, tá? Que ele cresceu, fez uma casa gigantesca aqui. Então deixa esse terreno aí pra ele, certo? Vamos fazer... Vamos vir pra cá, ó. A gente vai vir pro meio do oceano. Não é o Projeto Asgard. O Projeto Asgard tá mais pra lá, ó. Bom, galera. Já resolvi o lugar. Vai ficar aqui, certo? A gente vai ficar de frente pro mar. Beleza? De costa aqui pro restante aqui. Vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Eu acho que a galera vai curtir. Espero receber elogios. E é nóis, certo? Brinks, galera. Então partiu aquela timelapse esperta que vocês gostam. Tá ligado? Partiu. Timelapse! Eu tô a caráter pra entrar na água, né? Eu tô a caráter pra entrar na água Catch-e. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto